E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer o glitch de duplicação massiva na garagem executiva muito mais rápido e fácil! Bora lá então pessoal! Exatamente, talvez esse seja um dos melhores métodos para ganhar milhões no GTA Online pessoal! Para fazer isso você vai precisar da ajuda de um amigo, seu amigo vai entrar só no começo, por isso que o glitch é semi solo! O que é um semi solo? Precisa de ajuda de um amigo por pouco tempo, depois você vai fazer a duplicação totalmente solo porque você vai ficar sozinho na sala no momento certo! Quem vai me ajudar é meu amigo Manchão, muito obrigado pela ajuda Manchão, o seu amigo precisa ter um com e ter um bunker, só isso! Ele me convidou já para o bunker dele! Você vai precisar então ter a garagem executiva com várias vagas vazias! Pessoal, aproveite! Faça um grande estoque de veículos! Você pode utilizar o LG Retropersonalizado, o Easy, o Impaler, a Slamvan, todos da Arena War tunados no máximo para você conseguir muito dinheiro! Lembrando que você vai precisar ter dentro do seu com um carro gratuito! Para colocar carros dentro do com, você precisa ir na War Stock, aí você coloca Armazém Pessoal de Veículo no Espaço 3 no Centro de Operações Móvel! Bora lá para o glitch então! Nós vamos na traseira do com do meu amigo, do Manchão, eu vou no menu interativo e vou colocar o cursor em cima de cometer suicídio! O Manchão vai colocar o cursor em cima de entrar no com com amigos próximos! Nós vamos contar até três e quando eu falar já, nós dois vamos apertar ao mesmo tempo, juntos! Eu vou cometer suicídio e ele vai entrar no com, vai dar uma bugada numa tela preta! E aí pessoal, eu vou aparecer lá nas docas! Olha que moleza! Como ficou fácil esse glitch! Agora eu vou ali na entrada das docas e vou chamar o meu Centro de Operações Móvel! Chame nessa posição, olhando ali para a saída, que dessa forma o com vai aparecer dentro das docas, sempre no mesmo local! Atrás do com tem um container! Nós vamos precisar empurrar levemente esse container! Enquanto isso, meu amigo Manchão continua dentro do com dele! Ele só vai sair do com depois que eu avisar que eu já consegui bugar o carro dentro do meu com! Aliás, o carro nem entra no com né? Já consegui bugar um carro no com! Dentro do meu com já tem um veículo! A dica é, venha devagar com o seu com, bem na quininha do container, você vai empurrar levemente! Repare aquele container laranja ali atrás ó, que está em cima da carreta! Empurra o container para ele se afastar do finalzinho do container laranja, que está em cima da carreta! Empurra bem pouco mesmo! Vou dar mais um toquinho! Olha, ele estava com uma linha paralela com o container laranja, já saiu um pouquinho! Perfeito! Essa posição está ótima! Puxei só um pouquinho aqui! Eu tenho meu com para frente para aparecer a bolinha azul! Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte! Eu vou ligar para o mecânico e solicitar qualquer veículo! Não sendo um veículo do com! Lembrando que dentro do meu com eu tenho um veículo! De preferência, um veículo gratuito! Eu quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais! Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum! Eu vou posicionar esse carro em cima da faixa laranja, que está desenhada aqui no chão! Vamos colocar o carro em cima! Vou deixar ele próximo do com! Essa posição está excelente! Pessoal, reparem só a faixa laranja desenhada! Eu estou em cima dela, o carro sai um pouquinho só de cima dela, não tem problema algum! Aqui está perfeito! Caso de tela preta infinita para você, aí você precisa fechar o jogo e fazer novamente! Mas se você deixar o com nessa posição e também o container nessa posição, é tranquilo! Agora, basta colocar seta para a direita! Confirmo, vai dar uma bugada, o com volta para a vaga dele e o carro não entra no com! Olha que demais, pessoal! Por isso que eu digo, Glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveitem! Eu vou sair do carro e o carro vai sumir! Agora, eu aviso o manchão e peço para ele levar o com dele, o centro de operações móvel dele, até na frente do meu Mazing Bank! Eu vou me registrar aqui com o presidente do Motoclube, mas você não precisa ter o Motoclube nem se registrar com o presidente do Motoclube, basta você ir para próximo do seu Mazing Bank também! E de lá, eu vou solicitar o meu centro de operações móvel! Primeiro, eu vou devolver o meu centro de operações móvel e depois eu chamo ele novamente! Vai aqui em propriedades móvel, centro de operações móvel e vou solicitar! O meu com vai aparecer sempre no mesmo local, para quem tem esse Mazing Bank, o maior, o mais caro, que é aquela torre mais alta do GTA, vale muito a pena fazer dessa forma aqui! Vou comprar um carro gratuito, colocar lá no meu com, lembrando que eu já tinha um carro lá, apenas para lembrar para vocês que eu só posso entrar com um carro novo lá na garagem executiva, quando receber a mensagem do mecânico que o carro que eu comprei e coloquei no com foi entregue! Vou encostar o meu com na parede, eu gosto desse local, aqui é 100% certo, dá sempre tela preta quando você entra com o carro lá dentro, vou ligar para o mecânico, vejam que na garagem executiva eu tenho o carro que eu vou utilizar, mas ele poderia estar em qualquer garagem, eu só tenho um! chamo o carro, chamo o carro, e depois vou mostrar para vocês no mapa que o manchão já está chegando na frente, na parte de cima do meu Mazing Bank! A segunda parte do amigo é essa, simplesmente agora ele deixa o com aqui e sai da seção, acabou! Daqui para frente pessoal, você vai fazer a duplicação massiva totalmente solo, você precisa aguardar seu amigo sair da seção, saiu, reparem que eu já recebi o carro também, a mensagem de entrega, vou entrar com esse veículo dentro do com, vou lá na traseira, coloco seta para a direita, vou confirmar a substituição, vai dar uma tela preta, vai dar uma tela preta e eu vou aparecer exatamente aonde meu amigo deixou o com dele com o carro novo, com numeração nova, ou seja, placa limpa pessoal! Para salvar, basta você entrar na garagem executiva, precisa ter vaga vazia na garagem executiva, lembrando que antes de entrar, você precisa ter certeza que você recebeu a mensagem de entrega do carro gratuito, chegando na garagem executiva, você já compra um carro gratuito e coloca lá no com, depois você entra no carro novamente, coloca a seta para a direita para acessar a oficina e salva o veículo, troca a placa dele, e aí você já pode repetir o processo indo direto lá no com. Olha que demais pessoal! Depois que você encher suas garagens, você continua bugado, você pode vender, lembrando que eu recomendo para vocês, venda no máximo 3 carros por dia, dá para vender mais? Dá, mas eu recomendo sempre 3. Dessa forma você não cai no limite diário de vendas. Se você tiver outras garagens, você pode transferir os seus carros para outras garagens e continuar fazendo o método. Entrei no com novamente, mais um carro, lembrando que agora eu preciso aguardar receber a mensagem de entrega antes de entrar na garagem, senão o carro volta a ser um carro gratuito. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Chegou a mensagem, já posso entrar na garagem. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão aqui embaixo desse vídeo, seja membro, para ver as informações e opções de membro. Vamos repetir o processo, comprar mais um veículo, ir novamente, trocar a placa do carro e assim por diante. Pessoal, olha que moleza. Aproveite, faça agora, lote suas garagens. Não tem ninguém para te ajudar, entre na comunidade HuntersClan na PSN ou ainda coloque seu ID e a plataforma que você joga nos comentários desse vídeo. Não fique parado. Quer ajudar na renovação do setup aqui do canal? Veja as informações com o link do PayPal e o link do vídeo explicativo na descrição desse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal!